Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, tentarei responder uma pergunta muito repetida aqui no canal, quando o tema é a invasão alemã da União Soviética. Afinal, o que foi pior, a lama ou o frio? Em outubro de 1941, a invasão alemã da União Soviética estava entrando no seu quarto mês, com os alemães acumulando grandes e importantes vitórias. No entanto, de acordo com os planos originais da Operação Barbarossa, naquele mês, a capital Moscou já deveria ter sido conquistada. Apesar de grandes avanços, principalmente no sul, com praticamente toda a Ucrânia já sob domínio alemão, No setor centro, o avanço foi atrasado, principalmente pela percepção de Hitler de que a União Soviética deveria ser derrotada no campo econômico, o que o levou a dividir as forças que atacavam na região central, enviando uma parte para o norte para ajudar no cerco a Leningrado, e uma outra parte para o sul para acelerar a conquista da Ucrânia, um país que naquela época era o celeiro agrícola da União Soviética. Além disso, os alemães enfrentaram uma resistência especialmente feroz no centro, com Stalin lançando cada vez mais e mais soldados para a linha da frente, e construindo às pressas sucessivas linhas defensivas para tentar barrar o avanço alemão em direção à sua capital. Os soviéticos estavam autenticamente desesperados e também perplexos diante de um avanço assim tão impressionante. Mas Hitler, após concluir a conquista da Ucrânia, estava irritado diante do atraso na conquista de Moscou, um atraso que, como referi, ele próprio causou. No final de setembro, começou a despachar ordens cada vez mais severas para que os seus soldados avançassem com velocidade redobrada. No entanto, como os soviéticos estavam aplicando naquela guerra, a mesma tática que a Rússia czarista aplicou durante a invasão napoleônica em 1812, destruindo ou desmontando e levando para o leste tudo aquilo que o invasor pudesse usar para o seu proveito próprio. Os soldados alemães que combatiam no interior da Rússia estavam dependentes de longas e intermináveis linhas de suprimentos, algumas delas com centenas de quilômetros de extensão e passando por territórios com forte presença de guerrilheiros. Além disso, como os soviéticos destruíram grande parte das ferrovias durante o recuo, os alemães eram obrigados a usar quase exclusivamente estradas. E como as estradas soviéticas eram conhecidas por serem de péssima qualidade, os atrasos provocados por avarias mecânicas ou acidentes eram muito frequentes. E como se isso tudo não bastasse, em outubro de 1941 começou a Rasputitsa, uma época com grandes e fortes chuvas que transformam as estradas em autênticos rios de lama. Mesmo com grandes dificuldades para suprir os soldados na linha da frente, em outubro de 1941 os alemães alcançaram três importantes vitórias, em Bryansk, Viasma e Kaluga, que abriram as portas para Moscou. No final daquele mês, já não restava nenhuma grande cidade, separando o avanço alemão do seu objetivo em Moscou. Mas foi justamente nesse momento, quando tudo parecia perdido, que a Rasputitsa bateu com ainda mais força e intensidade, literalmente atolando os soldados, os blindados, os veículos e as carroças alemãs. No dia 31 de outubro, os alemães estavam a menos de 100 quilômetros de Moscou, mas simplesmente não conseguiam avançar mais. E mesmo que pudessem, não seriam capazes, já que faltava de tudo na linha da frente, desde comida para alimentar as tropas, até munição para as armas e combustível para os veículos. Com todos esses itens essenciais, atolados nos intermináveis rios de lama. Mas no meio de novembro, a situação começou a mudar, graças a rápida queda da temperatura na região de Moscou. No espaço de apenas duas semanas, as temperaturas baixaram para menos de 15 graus negativos, congelando os rios de lama nas estradas e permitindo o livre trânsito de veículos. Isso permitiu a Alemanha retomar o avanço contra Moscou no dia 15 de novembro, chegando no dia 2 de dezembro a apenas 20 quilômetros do centro da capital soviética. No entanto, a lentidão de várias semanas no avanço alemão causada pela lama, deu a Stalin tempo suficiente para trazer do extremo oriente, quase um milhão de soldados 100% descansados, após descobrir, por meio de espiões, que o Japão não o iria atacar no final de 1941. O frio que se abateu na região de Moscou no inverno de 1941 foi terrível, alcançando em algumas áreas 40 graus negativos, suficiente para congelar os lubrificantes dos motores e das armas. No entanto, apesar de todo aquele frio, foi a lama da Rasputitsa que causou mais atrasos e problemas para os alemães. Como os soviéticos conheciam muito bem aquele fenômeno, estavam melhor preparados para enfrentá-lo, com destaque para o blindado T-34, equipado com lagartas muito mais largas do que as lagartas dos blindados alemães, o que significava que enquanto os blindados alemães estavam imobilizados na lama, os blindados T-34 ainda conseguiam se deslocar pelo terreno. Mas quando o inverno finalmente bateu, todas essas limitações desapareceram, e a questão da logística e do reabastecimento das tropas alemãs ficou resolvida. Portanto, respondendo a pergunta a título do vídeo, o pior para os alemães em 1941, no setor central da frente oriental, foi mesmo a lama nos meses de setembro, outubro e novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho